Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer, então, artesanatos relacionados ao tema Volta às Aulas. Bom, aqui eu tenho uma coleção de coisas que a gente usa na escola. Eu já fiz aqui esse porta-chaves com coisas que você usa na escola. Bom, e eu vou fazer mais ou menos alguma coisa parecida com isso hoje. Vamos ver. Eu tenho aqui um pedaço de um chaveiro de coração. Eu tenho aqui outras argolas de metal que são bem práticas. Você pode usar para várias coisas, mas eles são para porta-chave. Eu tenho aqui outras coisas, uma fita, uma borracha. Eu tenho fitas também. Eu tenho aqui desses clips grandes com papel de anotações. Eu tenho o washi tape aqui e eu tenho esses potinhos, como, por exemplo, esse aqui que eu usei para fazer o abacaxi lá no passado. Isso aqui pode ser de um Kinder Ovo, por exemplo. Ou você pode usar esses potinhos, talvez, de remédio, alguma coisa assim. Bom, eu vou usar também, claro, a cola quente. Eu tenho também uma chave, que é, na verdade, uma caneta. E aí, eu tenho uma caneta comum. Ou, por exemplo, um marcador de texto, que eu consigo aprender de algum jeito. E eu tenho, por exemplo, um apontador de lápis em forma de maçã. Bom, então, essas são as coisas que eu quero montar. Eu fiz aqui um furo na tampinha desse meu potinho. E eu vou passar essa fita, então, por dentro desse buraquinho. E eu vou prender, então, ou vou ajudar aqui, com um nó. Mas, tem que ser um nó grosso, né? Pra não passar, então. Pra linha não passar. Ou seja, pro nó não passar no buraco que eu... É, o qual eu passei a linha. Então, pode ser vários nozinhos juntos. Bom, agora eu tenho, então, essa alcinha. E aqui, eu vou colocar dentro desse potinho, os clips. Até os grandes cabem aqui dentro. Esse não cabe. Mais uns alfinetinhos de papel. E aí, talvez também, a minha borrachinha. E aí, eu tampo. E eu tenho aqui... Eu coloco uma dessas argolinhas de chaveiro. Então, eu vou colocar, por exemplo, no próximo, essa minha caneta bonitinha e a tesoura. E aí, por exemplo, se eu tiver alguma coisa que eu quero colocar no meu chaveiro, mas que não tem onde passar, né? Que não tem um buraquinho. É... Eu vou usar, então, por exemplo, nesse caso do meu marcador de texto, essa fita. Eu vou colar com a cola quente. O fim dela pra dentro, dos dois lados. É... Claro, sempre tomar muito cuidado com a cola quente, porque você pode se queimar. E aí, eu vou colar no fundo do meu marcador, também com a cola quente. E agora, a gente deixa esfriar e depois arranca esses pedacinhos. E aí, eu coloquei, então, já uma dessa argolinha de chaveiro. E aí, pronto. Eu posso pendurar agora onde eu quiser. Bom, então, continuando, é... Como eu vou pendurar este apontador? O mesmo jeito que eu fiz, então, com o... É... Com a minha marca-texto. E agora, eu vou usar a mesma fita que eu usei lá no começo pra pendurar esta caneta. Tá? Então, eu passo aqui... Dou um nó bem apertado, pra não escapar. E aqui, por exemplo, nessa caneta, eu posso colocar esse nó aqui em cima. E aí, ela não escorrega pra baixo. E aí, eu consigo pendurar. É... Bom, é... Esses... Esses... Papeizinhos de anotação, é só passar, então... É... Dentro do meu chaveirinho. É... O washi tape também, eu consigo colocar aqui dentro. E aí, a gente tem sempre perto. E aí, eu tenho esse lápis. Eu acho que eu vou decorar ele, então, com um pouco de washi tape. E vou usar o mesmo método que eu usei antes. Então, olha só que bonitinho que ele ficou. Então, eu tenho a minha caneta. Duas canetas, a tesoura. Marcador de texto. O meu apontador, o meu lápis. Então, esses meus acessórios, borracha, clips. O washi tape. E o meu... Porta-papel. E aí, eu prendo tudo isso nesse meu chaveiro de coração. E eu tenho... É... Tudo que eu preciso pra voltar pra escola, preso aqui, nesse coração. Faltou, na verdade, agora que eu tô pensando, uma régua. Mas, enfim, você pode colocar tudo que você precisa. Depende do tamanho do seu porta-chaves. Então, da sua argola. E aí, você vai tirando conforme você precisa. E aí, você pode pendurar na mochila. Ou pendurar mesmo na sua roupa. E você ter tudo bem pertinho de você. Na escola. É... Bom, espero que vocês tenham gostado da ideia, então. E vamos ver o que você faz aí em casa. Deixa comentários pra mim, então. O que é essencial pra você na volta às aulas pra um chaveiro como este. Bom, vamos ver, então, que outras ideias a gente tem para a volta às aulas. O que você pode fazer aí em casa de artesanato. Bom, então, a nossa próxima ideia é um... São bloquinhos de anotação que você pode fazer você mesma em casa. Por exemplo, com folha de rascunho. E aí, você pode decorar. Vamos ver. Pra isso, você precisa de... É... Eu peguei, então, aqui. Folha sulfite normal. Só pra mostrar aqui. E eu tenho esse papel cartão, que é a capa. E aí, eu já peguei esse decorado, que tem uma imagem da galáxia. E a metade do tamanho da minha folha sulfite. Eu tenho aqui uns adesivos. É... Esse prendedor de papel. É... Esse alfinete de papel. Eu tenho uma agulha. É... E essa linha pra fazer a encadenação, pra prender as folhas juntas. E aí, vocês têm que passar... Tem que ser grossa o suficiente a agulha pra essa linha que eu escolhi. É... Eu tenho também uma régua e uma tesoura. E pra começar, então, eu vou dobrar o meu papel pela metade. E aí, eu abro. E eu vou prender com esse prendedor, pra que as folhas não, é... Se espalhe. Então, eu tenho... Todas as minhas folhas. E eu dobro mais uma vez. Mas agora, sem cortar. Então, eu dobro também a minha capa. E eu coloco aqui pra testar o tamanho. Bom, vocês estão vendo que o papel tá saindo um pouco pra fora. É... Bom, eu preciso cortar um pouquinho, então. Prendo aqui. E sempre que eu vou cortar uma quantidade de papel, então, eu prendo. É... E aí, eu diminuo... De um jeito que elas caibam dentro... Totalmente dentro do meu papel cartão. E aí, eu prendo bem certinho. E eu vou começar... É... A marcar pra fazer a minha costura. Então, eu coloco aqui o meu esquadro. De um jeito que o meio... Fique no meio. Então, o zero, que é o meu meio, está... É... Tem a mesma distância pra cada lado. Que aqui, no caso, é sete centímetros e meio. E eu marco com a minha agulha o zero, então, no meio do meu papel. E aí, então, eu vou até... É... Três centímetros e meio. E marco mais dois pontinhos. É... Importante é que os pontinhos estejam... Ou seja, os furinhos estejam distribuídos igualmente pra cima e para baixo. Bom, e agora, eu tenho que passar por todas. E aí, eu vou aumentando o furo com o meu alfinete de papel. E a minha agulha tem que passar, então, nela. E aqui, a mesma coisa. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Depois que eu puxei, então, a agulha, a linha, pelo buraco do meio, eu vou partir pra cima, então, de dentro pra fora. E aí, eu puxo. E aí, de fora pra dentro, no buraco de baixo. Importante passar em todos. Cuidado pra não furar o dedo nessa hora. E aí, novamente, no meio. Sempre puxando bem pra ficar bem apertado, senão fica com um pouco de jogo o papel e as folhas vão soltar. Bom, eu tenho dentro e fora, em todos os buracos. E aí, eu vou cortar e amarrar com um nó bem forte. Ou com dois nós, no caso. E cortar a sobra. Bom, e aí, eu tenho esse meu caderninho pronto. E eu posso decorar mais um pouco, então. Bom, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima, então. Tchau, tchau!